Olá, salvações a todos! Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de liberação miofacial para um paciente com uma tendinopatia de tendão calcâneo, esporão calcâneo e facítico antário. Então, se esse vídeo interessa para você, não saia daí. Aproveita e faça um convite a todos os fisioterapeutas que ainda não conhecem o método SICA, esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas, onde eu me ensino desde a avaliação ao tratamento dos pacientes ortopédicos. Exatamente como eu e a minha equipe aplicamos aqui na prática clínica. E para você que é paciente, todas as descrições para consultas estão na descrição desse vídeo. Bem, paciente deitado em pronto, eu vou utilizar aqui um pouco de óleo mineral para liberação miofacial. Para minimizar o atrito, principalmente com pelo na região. Como para homem, é um pouco mais desconfortável, porque puxa um pouco mais peso. Então, é um mínimo de óleo que eu utilizo, tá? Pouquíssima coisa. Não vou colocar muita quantidade, porque eu preciso ter uma fricção considerável ali na pele. E para isso eu vou utilizar o meu antibraço. paciente então deitado de barriga para baixo, de prono. Eu levo o tronozelo em dorsiflexão ao mesmo tempo que eu levo o meu antibraço no sentido de distal para aproximar o distal para cranial. E aqui levou. Você vai pegando vários ângulos aproximando, tá? Então, a técnica é aplicada de forma lenta, por toda a extensão do músculo. Então, as minhas mãos, elas trabalham em conjunto. Enquanto eu estou deslizando o meu antibraço, repara que a minha mão caudal, ela está fazendo a dorsiflexão no tornozelo do paciente. Estirando mais a musculatura, enquanto eu deslizo no sentido distal para aproximar. Qualquer dor, é só me avisar, tá bom? A gente pode dizer que é uma massagem mais profunda da musculatura. Pode relaxar bem o tornozelo, isso, mas pode relaxar. E eu vou fazendo de forma passiva toda a técnica. De distal para aproximar. Então, repara que eu venho aproximadamente aonde eu começo a formação do tendão. Eu tenho aquela aponeurose mais fibrótica e levo em direção ao ventre muscular. Na parte mais medial, eu viso a liberação miofacial com uma ênfase maior para o sóleo. Lembrando que o sóleo é monoarticular. Ele só faz a plantiflexão. No aspecto mais pósterolateral. Eu tenho uma liberação miofacial gastroquinêmico lateral. O músculo, então, biarticular, porque além da plantiflexão, ele também cruza o joelho posteriormente, auxiliando na flexão do joelho. E também direcionando no aspecto póstero medial. Agora, abordando a segunda cabeça, então, no gastroquinêmico. Então, a gente chama de tríceps sural porque ele tem três cabeças de origem. Uma cabeça de origem do gastro medial, uma do gastro lateral e outra do sóleo. E apenas uma inserção, a qual se dá na tuberosidade posterior do cálculo. Ok? Liberei gastroquinêmico. Agora, eu vou ter que abordar esse tendão do paciente, correto? Vou aproveitar e colocar mais um pinguinho de óleo mineral, para poder deslizar melhor o meu dedo. E agora eu venho pelo aspecto lateral desse tendão. Liberando toda essa estrutura, toda essa região. Uma mobilização sempre um pouco mais profunda. Não posso entrar com técnicas suaves. Aqui não é drenagem linfática. É uma liberação miofacial. Preciso de um toque um pouco mais profundo das estruturas dos tecidos moles, que são ovos, durante a aplicação da técnica. Muito bem. E o mesmo no aspecto lateral. Eu estou... Dá a volta aqui, por favor. Poderia ser uma liberação instrumental. Posso utilizar também do meu... Da interfalangiana. Posso. A estrutura que você vai utilizar é aquela que foi mais confortável para você. Aquela que você utiliza. Lembra, as mãos. É a ferramenta mais incrível que existe na face da Terra. Você consegue adaptar ela a qualquer estrutura do corpo do seu paciente, de forma anatômica, para você poder tratar. Ok? Então, a liberação da região tendínea. Posso utilizar uma pressão sobre o tendão, nesse sentido. Estou mantendo em dorso o tornozelo. Aqui. Até nesse sentido. For dolorido, me avisa aí, hein, Carlos? Estou utilizando, então, a borda lateral do meu quinto metacarpo. E também posso entrar com técnicas de mobilização no sentido transversal do tendão calcânico. Estabilizo o calcânico. Estabilizo o calcânico. Mobilizo no sentido lateral ou lateral. A gente vê que tem um paciente que tem um espessamento do terço médio aqui, já mostrando microlesões, características da tendinopatia de calcânico. Bem, então, essas são algumas das técnicas manuais que nós utilizamos. E também posso entrar aqui com as técnicas de liberação de fáscia plantar. Ok? Eu gosto de utilizar, geralmente, como paciente em supino, deitado de barriga para cima. Então, deslizando e liberando essa fáscia plantar. Mas poderia, sem problema nenhum. Trago aqui em flexão de joelho. Ok? Levo em dorso e flexão. Estilo essa fáscia plantar. E aplico a pressão no sentido de proximal para distal. Então, do calcânio em direção aos artílios. A técnica de liberação miofacial plantar. Ok? E mesmo eu vou fazer para o lado contralateral. Então, são técnicas de liberação de tecitos moles. Com uma ênfase aqui para a musculatura de gastroquinênio. Sólita, um tríceps sural. Tendão, calcânio. E fáscia plantar. Aproveito e faço um convite a todos os fisioterapeutas que ainda não conhecem. O médico cita esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas no tratamento em ortopedia e traumatologia. É simplesmente os atalhos que eu aprendi ao longo da minha vida, minha experiência clínica. Então, eu faço para vocês o meu curso 100% online. Se você não conhece, mais informações na descrição desse vídeo. E para você que é paciente, comentário em contato, agendamento de consultas, também você vai encontrar na descrição. Um forte abraço. Fisioterapia especializada ao alcance de todos. Até mais!